Fala tropa, beleza? Aqui é o Daniel na área, trazendo um vidinho aí, um box rapaziada, do meu tecrado aí, do meu mouse da Redragon aí ó, comprei esses dias rapaziada, chegou agora, é o tecrado, vamos ver se foca aqui, calma aí só um minutinho aí, pô. Vamos ver se foca, é o Redragon, Kumara RGB, Switch Brew e mais o Cobra M711, beleza? Vamos abrir ele aqui então, aí que vamos, aí rapaziada, da hora o tecrado em branquinho rapaziada, o mouse. Vamos abrir, tirar o prático já, não tá focando mesmo, ó o mouse, filen, filen, o mouse, vamos deixar aqui, é rapaziada ó, o tecrado antigo meu é esse aqui rapaziada, ó, membrana aqui, assim, prisão, 15 anos já. E o tecrado, e o tecrado rapaziada, vamos pegar o tecrado aqui, o tecrado é o mais pesado. Aí, essas coisinhas aqui, ó, removidor aqui ó, tanto com a pasta tecla, como o switch, um switch extra, acho que 25, não sei, se não me engano. Mano, manualzinho, ninguém usa, infelizmente, e adesivo, só tropa, somente isso. Vamos tirar aqui do prático, vamos lá rapaziada, gravar e tirar os negócios aqui, ó, foda. Aí, vamos pôr aqui de lado. Aí, rapaziada, tecradinho, belezinha, ó. Tá a hora, hein, filé, hein, nem melhor, cara, ó. Esse aqui, acho que vou continuar usando, só que na parte da noite, sabe, melhor, pra mim, tá aí gravando de madrugada. Esse aqui eu vou usar durante o dia, não faz tanto barulho, né, não é filé. Rapaziada, já volto aqui, eu vou ligar pra vocês, beleza, pra vocês ver como que fica daí. Vamos lá então, rapaziada, ver uma arrumadinha aqui, rapidão, ó. Beleza, depois eu organizo aqui os cabos, beleza. Vamos ligar aqui então, vamos ligar o mouse primeiro. Ah, rapaziada, e outra, as pontas DI's aqui, ó, o conector USB, é banhada a ouro. Vamos dar corrosão aí, né, conforme o tempo. Vamos conectar aqui o mouse. Você caminhou, aí, beleza. Vamos aqui, agora eu dou o tecrado. Vamos pôr aqui, ó. Aí, rapaziada, conectou? Ó, que da hora, hein. Filé do boi. Massa, hein. Tecradinho. E aqui, rapaziada, troca as funções dele. Fica assim. Fica... Desligando e ligando. Acho que é arco-íris. Esse aqui, você aperta os botões, ele vai acendendo a luz. Esse aqui, onde você aperta, ele acende e troca o RGB. Vamos pro outro, um pro outro. Animaçãozinha. Esse aqui. Outro. Acabou. Volta no padrão. Também. Inverte, vai em círculos. Voltou. Tudo colorido daí. Acho que esse aqui que é o arco-íris, né. Fica a linha reta, assim, vai descendo daí. O mouse também, rapaziada. Vou deixar naquilo lá, padrãozinho. Esse aqui é bonito. O mouse também, rapaziada. Tem um botãozinho aqui, ó. Esse aqui que você vai trocando. RGB. Beleza. Esse aqui você deixa neutro. Esse aqui, ó. O mouse muito de brilho aí. Sem RGB, ele não tem FPS, né, pô. Gosto desse aqui. E esse aí, rapaziada. Meu setup é esse daqui. Beleza. Tem outro fone ali também. Um Differ. Vou usar esse daqui pra jogar aí, pra... Pra conversar aí, beleza. Esse é o meu canal aí. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aí. Comprei esse aqui pra melhorar aí. Durante a gravação. Tem outro... Outro mouse pad, né, rapaziada. Coisa feia, viu. Dá muito laser, hein. Guerreiro, hein. Guerreiro, guerreiro. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí. Tamo junto. Valeu. Falou.